Vamos criar nossos cortes, então direto para a tela do Revit. Vamos lá para o nosso nível 1. Para criarmos nossos cortes, nós temos que ir lá na aba Vista e aqui temos a opção de Corte. É bastante simples o procedimento. Deixa eu salvar meu arquivo, aliás, se o Revit de vocês ainda não lembrou de salvar o arquivo, salvem o arquivo de vocês, olha lá. Muito bem, então é bastante simples nós fazermos o nosso corte aqui no Revit. Então, aba Vista, Ferramenta de Corte e daí seleciono a Ferramenta de Corte e tudo que eu tenho que fazer aqui para criar o meu corte é traçar a linha a partir da qual esse corte vai acontecer. Então, eu quero que esse meu primeiro corte aconteça aqui, mais ou menos nessa linha aqui. Então, eu vou clicar aqui, meu primeiro ponto e meu segundo ponto para definir essa linha vai ser aqui. Então, olha só, está criado aqui o nosso corte. Com isso aqui, nosso corte já está criado, tá bom? Então, vamos criar mais um corte aqui e depois eu vou explicar um pouquinho mais alguns elementos desse corte. Então, aba Vista, Corte. Esse próximo corte eu quero que ele passe aqui pela área de serviço, tá? Passando por essas duas portas aqui, a porta da cozinha e a porta do dormitório 1, tá? Então, vamos lá, ó. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. E vou clicar aqui. Muito bem, ó. Está criado o nosso corte. Mas, eu quero que esse corte aqui, eu quero que ele esteja direcionado, ó, aqui, olhando para a direita. Então, como é que eu faço isso, ó? Com o corte aqui, ó, selecionado. Pronto. Com, bom, agora sim. Algum bugzinho aqui me travou para selecionar a linha de corte. Mas, enfim. Agora sim, com a linha de corte selecionada, percebam que eu tenho, ó, essas setinhas aqui, ó. Essas setinhas, ó, me permitem inverter a direção do corte, tá? Então, agora, olha só. Se eu clico de novo, ele olha para a esquerda. Se eu clico mais uma vez, ele vai olhar aqui para a direita, tá? Da mesma forma, esse outro aqui. Esse já está na direção certa, né? Mas, olha só, né? Também funciona da mesma forma, tá? Muito bem. Então, já estão posicionados aqui esses cortes. Agora, vamos ver aqui algumas características desses elementos, ó. Primeira característica importante é a profundidade aqui do corte, ó. Então, se, por exemplo, eu trago essa linha até aqui, ó, percebam que eu vou ter um corte, ó, de pequena profundidade, tá? Eu não estou chegando até o fim aqui da minha construção, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque, obviamente, que a gente quer que esse corte, ó, ele, né, compreenda aqui toda a minha edificação. Ele nem precisa necessariamente compreender ali o muro de divisa, né? Mas a edificação em si, ele tem que compreender toda a edificação. Aqui, da mesma forma, ó. Percebam que o limite aqui da profundidade dele, ó, está lá na frente, tá? Então, ele está grande o suficiente aqui para representar adequadamente toda a minha edificação. O que mais que eu tenho de configurações aqui, ó? Essa simbologia aqui do corte, ó, ela ficou muito para fora aqui, né, em cima do meu muro e tal. Eu quero diminuir um pouco essa simbologia, ó. Então, basta eu pegar aqui nessa bolinha, ó, movimentar aqui para cima. E olha só, minha simbologia já está reposicionada, tá bom? Muito bem, é isso que eu quero aqui para a criação do nosso corte. Agora, vamos olhar esses cortes, né, e onde é que eles ficam? Quando nós criamos o corte, automaticamente, ó, aqui no nosso navegador de projetos, o Revit já cria uma seção de cortes, ó. Então, se eu clicar aqui no sinalzinho de mais, ele abre aqui, ó, e nós temos aqui os dois cortes, tá? Então, nós podemos dar duplo clique aqui, né, em qualquer uma dessas vistas, ou podemos também, ó, dar duplo clique aqui no símbolo do corte mesmo, ó. Então, ó, vou fazer dessa forma, vou dar duplo clique aqui, ó. Olha só, tá? Então, ele já veio aqui para o corte, tá? Então, vamos agora ajustar esse corte, né, colocar algumas informações aqui para que a gente possa dar continuidade aqui e realmente finalizar esses cortes, tá? Então, esses ajustes a gente faz na sequência, na próxima aula. Até mais!